A partir de amanhã, a Polícia Rodoviária Federal realiza em todo o país a operação Carnaval. O objetivo é reduzir o número de acidentes e garantir maior segurança no trânsito durante este feriado. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Carnaval é o feriado mais perigoso do ano por causa do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Por isso, vai haver reforço no policiamento, nos locais e nos horários em que costumam ocorrer mais acidentes com mortos e feridos. E uma das principais ações vai ser justamente a fiscalização com bafômetro. 10 mil policiais vão participar da operação, que vai utilizar 1.100 carros e motos, 9 aeronaves, 150 radares e 730 bafômetros. Vai ser montado também um esquema especial de monitoramento dos principais corredores viários do país para garantir a fluidez no trânsito. A operação Carnaval termina à meia-noite da quarta-feira de cinzas. Odilei.